Eu sou servidora da Secretaria de Esporte e estudante de administração. Eu ouvi falar, já vi algumas vezes em sites, reportagens, mas nunca tinha tido curiosidade de saber do que se tratava, porque eu achava que era algo muito além da minha realidade, dos meus conhecimentos. Eu nunca tinha tido curiosidade mesmo de participar. E aí, quando foi algumas semanas atrás, foi feita uma palestra na minha faculdade sobre a Campus Party, sobre a divulgação do que se tratava. E aí sim, eu tive um interesse, isso me despertou, despertou o interesse. Eu quero participar, eu quero ver como é que é. E é a minha primeira Campus, eu estou muito ansiosa. Saí daqui com muito conhecimento, entendeu? Com conhecimento na área mesmo de tecnologia, uma coisa que eu acho que eu preciso, até qualquer profissional hoje em dia necessita estar atualizado quanto às tecnologias que estão sendo lançadas, utilizadas em todas as áreas profissionais. E eu como administradora, eu preciso estar também a par de tudo. Eu quero estar aqui do dia que começar, a hora que abrir, até a hora que encerrar, meia-noite eu saio, e no outro dia eu estou aqui de novo. Eu quero estar aqui do dia.